Para o próximo, que é a nossa última exposição em dezembro, nós vamos manter esse preto e branco, porque a exposição vai ficar muito em cima, início de dezembro, e aí a gente vai apresentar o coletivo do Braguai, com todos os artistas que estão expondo aqui no nosso espaço. Há sido um ano muito intenso de atividades, não? Qual é a avaliação que há? Sim, foram muitas atividades esse ano, e já para 2017 estamos também com a nossa agenda cheia. Começa já em março e já está praticamente... 17 já temos ele cheio e já temos agendadas duas exposições para 2018. E aí E aí E aí